A FGV, Fundação Getúlio Vargas, foi a primeira instituição brasileira a ser membro do OS Open Education Consortium, um consórcio de instituições de ensino de diversos países que oferecem conteúdos e materiais didáticos sem custo, pela internet. Membro desde julho de 2008, o FGV Online venceu, em 2011, a primeira edição do OCW Pioplist Os Awards Premiação para as Melhores Iniciativas dentro do consórcio, na categoria de programas mais inovadores e de vanguarda. A instituição também é uma das melhores faculdades do Brasil e é uma ótima oportunidade para você aprender durante o coronavírus. E liberou 55 cursos totalmente gratuitos em sua plataforma de ensino online. Se você quer impulsionar sua carreira e carimbar mais conhecimentos no currículo, aproveite esta oportunidade. Todos os cursos têm certificação ao final, é uma excelente forma de dar um app no currículo e ainda gerar horas complementares na faculdade. Após ser aprovado, o próprio estudante emite o documento via web. Com a pandemia do coronavírus no Brasil, a metodologia de ensino à distância se torna a única forma segura de continuar estudando, além de contar com toda a flexibilidade em relação ao tempo diário de estudo. Abaixo estão listados os cursos, para acessar é só clicar nos links na descrição do vídeo, uma análise introdutória de crédito e risco de crédito 2. Apresentação do Sistema Tributário Nacional 3. Aspectos mercadológicos na gestão de preços, conceitos fundamentais 4. Bases conceituais dos modelos de gestão 5. DSC, introdução à criação e execução da estratégia 6. Cálculo financeiro básico para administração financeira 7. Como fazer investimentos 1-8. Como fazer investimentos 2-9. Como gastar conscientemente 10. Como organizar o orçamento familiar. 11. Como planejar a aposentadoria 12. Conceitos básicos de matemática financeira 13. Contexto e importância dos recursos humanos 14. Contratos, negociações preliminares 15. Definições e objetivos da gestão de projetos 16. Direito de família 17. Direito e esporte 18. Ética empresarial 19. Ética empresarial, espanhol, 20. Formação docente para professores de direito 21. Fundamentos da gestão de custos 22. Fundamentos da gestão de TI 23. Fundamentos das relações internacionais 24. Fundamentos de administração financeira 25. Fundamentos de finanças 26. Fundamentos de marketing 27. Gestão de vendas, noções básicas de criação de estratégia 28. Gestão e liderança, conceitos básicos da função gerencial 29. Imagem e direitos na web 30. Impacto da TI nos negócios 31. Introdução à administração estratégica 32. Introdução à comunicação institucional 33. Introdução à comunicação na era digital 34. Introdução à controladoria 35. Introdução à finanças, sistema financeiro e geração de valor 36. Introdução à gestão de recursos humanos 37. Introdução à gestão de serviços com foco no envelhecimento 38. Introdução à gestão financeira internacional 39. Introdução à negociação 40. Introdução à precificação e comportamento da demanda 41. Introdução ao direito imobiliário. 42. Introdução ao estudo de mercado e produtos 43. Introdução ao tema da liderança 44. Introdução aos sistemas de informação e marketing 45. Introdução às relações de consumo e aos direitos básicos 46. Introdução à administração estratégica, espanhol 47. Liderança e gestão participativa na escola 48. Marketing de serviços, economia, características e classificação 49. Motivação nas organizações 50. Motivación en las organizaciones, espanhol 51. Normas anti-corrupção, anti-suborno e compliance público 52. Participação e concentração de mercado, aspectos introdutórios 53. Planejamento do gerenciamento e identificação de riscos em projetos 54. Planejamento e estratégia para gestão escolar 55. Produto e mercado, conceitos e pilares do marketing. Aprend tamanho e優 Twelve. Compl geopolitizões e cot Красband gesehen hält figuras 7. Movilhasal 58.